E aí galera, aqui é o Cano com mais um vídeo World of Warcraft e hoje a gente vai ver a Dungeon Todagor. E então, hoje eu estou jogando de Disky Priest, a Disky Priest mudou bastante, mudou, tem isso aqui, esqueci de colocar outro desse, vamos pegar, será que isso aqui funciona? Quando eu bato no bicho, vamos pegar isso aqui, vai, a Disky Priest, bem, mudou a Master, tá, agora o dano do meu Penance, aumenta o Shield, como é que chama? Aumenta o dano do Penance, a Absorção do Power of Shield e o Heal do Shadow Mange, não é mais os Absorbs. O Power of Shield não tem mais cooldown, tá, eu não tenho mais aquela magia Plee, não sei se vocês perceberam, eu posso ficar soltando o Shield no cara aqui, tá vendo, Shield, Shield, eu posso ficar spamando a hora que eu quiser. E agora o Penance não precisa mais de talento para bater no amiguinho, eu posso emitir, pegar e bater no amiguinho ali, se eu quiser, tá. Então, por exemplo, eu estou pegando o tanque aqui, tá vendo, play, 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 será que está alto? Diminuir um pouco o volume aqui, não sei se está alto, vou baixar um pouquinho o volume. Ok? Então, por exemplo, o Warlock está apanhando, eu não tenho aquele Plee para curar ele, mas eu tenho, ops, é, eu tenho um problema, porque no Alpha agora, eles tiraram, tem um problema que o teclado brasileiro, ele buga. Então você tem que colocar o teclado de americano, então o meu aspas não funciona, eu quero o Shield, que é um problema para mim, mas tudo bem, é por isso que eu dei Penance o Preston sem querer. Vários talentos dela mudaram, tá, os talentos dela aqui mudaram um pouquinho, e eu estou com o Divine Star, porque eu quero testar o quanto ele está curando, porque simplesmente todo o dano agora, ele cura. E aí, tio? Tem várias portas aí. Fica bom antes. Aí, esse é o primeiro boss, beleza. Aí, tá vendo, eu já ia soltar o bagulho de novo. A gente solta outro Shield nele ali. Apareceu um rolê aqui nas minhas costas. Apareceu vários rolês ali, ó. Não dá para despelar aquilo ali. Então, a gente tem um talento agora, que quando você solta Shield, ele já cura aquela pessoa. Target to the force, spread out. Spread out, as pessoas vão... O meu Rapture mudou, agora quando eu solto o Rapture, ele aumenta 200% no quanto ele... What? No quanto cura o Shield. Tá? Então pode ver que o Shield agora está dando uns cacetinhos de cura. Certo? Soltar isso aqui, vai. Tem um bagulho atrás de mim. Tem um bagulho atrás... Eu não quero soltar... Ah, vamos soltar Shadow Man, vai. Ô, saco. Tá, eu estou espalhado aqui, e agora? Eu não acho que esse cara é para apanhar tudo isso aqui, não. Vamos ver, né? Se o Preston agora seria muito, muito, muito bom. Não sei se ele não está soltando alguma coisa. Não me parece que esse dano é para ser assim, não, tá? Vamos ser bem sinceros aí com vocês. Vamos soltar isso aqui então nele, já que ele está apanhando, vem um barbaco. A gente vai ter que spamar Shadow Man, coisa que eu não gosto. Mas é nóis. Yes. Não, mas tem... Vamos avisar, não sei se é bug, né? Mas o nosso bug se fodeu aqui. Não acho que seja muito bug. Ai, velho. Mas... Porra, tem que avisar, né? Então... E outra. A gente ganhou um negócio aqui, ó. Chama Luminous Barrier. Vou mostrar para vocês. É tipo um cooldown. Em vez do Power World Barrier. Eu solto e, ó. Todo mundo recebe Shield Scrawl, tá vendo? É tipo um cooldown de Raid. Só que... É... Instantâneo. É tipo muito louco. É muito louco. Só que ele fica no lugar do Barrier, né? Então ele não reduz mais aquela porcentagem de dano. Mas... Você gera instantaneamente o Shield. Então, por exemplo... Numa batalha tipo aquele Monar. No Mítico. Que você tem que usar cooldown para andar na ponte. Seria tipo muito louco. Bem, bem nice mesmo. Para você que não está vendo... Vamos pular isso aqui que a gente... Ah, é dano mágico. Tá, gente. Vamos soltar o Pen Supression. Ixi, eu soltei em mim. Fala, mano. Eu ia querer soltar isso aqui, Rapture. Tá vendo? O duro de trocar os botão... É que acontece isso, ó. Tipo, o nego não vai morrer, velho. Tipo... 200% de Shield. Olha isso. Agora a gente despela. Aja Shield, hein. Tá. Não vou nem ver o que o boss faz. Sei lá o que o boss faz. Ih, tem alguém lagado aqui, hein. Alguém não vai... Ninguém vai cancelar. É isso mesmo. Hide. Ai. Não deu. Tá, é agora, ó. Eu vou dar um coisa nele. Isso. Agora eu vou dar de Vine Star aqui, ó. Play, 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 play. Play, 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 play. Certo. Meu trinket de humano não tá aqui no momento. Eu consegui usar o negócio de humano pra atirar? A gente já vê isso já, já. Ele vai fazer isso de novo. Vamos colocar aqui. E aí, tio? A gente tá libertando os negros. Não, cancela, cancela. Alguém cancela. Alguém cancela. 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 Alguém cancela. Cancela o cara. Alguém cancela o cara. Não, é cancelar o cara. Gente. Pode interromper o de outro. Isso. Obrigado. Não. Tô de boa. Meu tanque não apanhou muito. Tá. O Roly, ele ainda não mudou muita coisa, tá? O Roly, ele ainda é algum... Ele é um pouco parecido. Não. Tava certo, cara. Ele é um pouco parecido que ele tava antes, tá? Ele ainda, tipo... Basicamente, não gasta mano com esses porra. Ele pode ficar patente, nem competente, que não vai fazer nada. O que mudou no Roly é esse... Uma coisa... Uma grande coisa que mudou no Roly é isso aqui. Ele tem agora um hiper cooldown de 12 minutos. Toda vez que eu solto um Roly World, ele vai diminuindo. Então... Eu já mostro pra vocês o que é. A gente vai despegar isso aqui um minuto. E os motores mudaram bastante, né? Vamos dar o Roly World em play. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente vai escolher um momento pra soltar o bagulho agora. Vocês vão ver. Só que o Roly, ele... Eu lembro que ele tem mudado... Ah, tem que vou fazer de novo? Não. Ah, o buff da disc não mostra pra Roly World. Ah, ele tinha mudado mais alguma coisa que eu esqueci. Ele mudou muito pouco, né? Acredito que ele vai mudar ainda bastante. Ah, vocês podem... Isso, garoto. Meu menino. Piscou. Quer dizer que voltou. Na hora que chegar no boss, a gente vai soltar isso aqui. Tá? E a gente vai tentar pegar outro deste no meio da batalha. Pra ver se... O fã rápido... Não, vocês não vão... Toma, está? Toma. Vocês não estunam, cara. Estunam, cara. Porra, mano. Vocês não estunam, nego. E aí, Joe? Vai ficar mesmo apanhando no... Do... Do mob rando? Play, ó. Tá em 11 minutos. Vai demorar um pouco ainda. É mais pra uma batalha de raid ainda, se será? Não deu pra ver lá muito bem, porque também o pessoal não estava apanhando muito, né? Mas ele coloca... Aplica a Renew e dois stacks do Mending em todo mundo. E eu estou em combate, time. Vocês podem soltar... Tá vendo esse botão que estuna? É o que vocês podem soltar no cara. Tá vendo? Ele ainda tem o Roly Nova aqui. Da Dan. Tem chance de resetar o... Qualify. Tá? Renew segura isso aqui? Vamos ver se Renew segura. E... Naquela, né? Naquela. Uxi. O que é isso aqui? Ah, uma bomba. Nem estava vendo a bomba no... Eu falei, tem uma marca no chão. Eu falei, beleza. Ok. O tanque. Ô, tio. Você está vendo que tem um mob? Isso aqui é o que a gente chama de mob. Está vendo? Esse mob, que a gente chama, é o que você usa pra tancar. Senão, você não tem nem motivo pra estar na dança. Segura os prisioneiros e estabeleceu um perimetro. Os níveis baixos pertenciam a nós. Estão mais um pouco confusos. Está... Está rulando, hein? Está mandando bem o negócio aqui. Tá, vamos tirar dele agora, então. Vai. Dá um rio neles ali. Play. Não. Cancela o cara. Stuna. Isso aqui eu acredito que vai dar muito dano na mítica a mais, né? Esse debuffzinho. Porque esse debuff, tipo, não pode... O que vocês estão mexendo no tanque aí? No canhão. Onde tem que... Você está mirando ali? Não acho que seja pro tanque entrar. Vou ser bem, 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 bem sincero com você. Não. Ele foi. Ele foi. Tem uma bomba ali. Ih, gente. Deixa eu contar aqui... Melee na Sabanjo vai ter um problema. Dá pra destruir aquela coisa? Vamos despegar ali, porque... Mano. Mano, pega um cara que está apanhando os horrores. É esse cara aqui. Tem um rio no meio aqui. Eee, agora sim. Pronto. Olha esse Demon Hunter dando CC, velho. O nego é um mito. Ali, ali, ali. O que dá pra fazer aqui? Não dá nem pra clicar ali. Não dá nem pra clicar. Teria que... Pegar os mobs, jogar pra longe daquela bomba e matar de longe. Só que eles não se mexem. Eles se mexem com isso aqui. Então, provavelmente, o cara que está no canhão vai ter que ficar empurrando as pessoas pra longe. Não, 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 não. Quit game. Tá, esse é o terceiro boss. Aí você fala, Ricardo, o que ele faz? Não sei. Eu vou ver? Também não vou ver. Então, ó. Vamos lá. Uma menininha que ela tá meia brava, acho. Move, quickly move munition, raise fire, present, and flame explode. Isso, mexe, mexe. Olha o Demon Hunter. Ah, tem que levar o baú, o barril longe do... Ah, que nice. Cinder flame. Cara, tá mirando aí. Eu acho que você vai ficar na frente, assim. Tá, demora muito pra catar, mas tipo, muito pra catar. Tá, pega o barril ali. E droga aqui. E aí sai da frente. Ela explodiu o barril. Entendi. Ok. Parece relativamente simples. Vamos fazer assim agora? A gente vai usar o... Não, sai. Tira isso aqui da frente. Isso, aqui, ó. A gente vai deixar bem aqui no cantinho. Pra ela não explodir, porque ela tá mirando pra lá. Tá vendo? Onde passou de um Hunter. E o outro cara tomaram um nabo ali, tá vendo? Agora a gente tem que tirar daqui. Sai. Soltou o nosso super cooldown. Então, play. Legal. Gostei do boss. Tipo assim, você fala, Ricardo, parece bem tosco. Não é tosco. É que você tem que ver que isso aqui não é normal, né? Então, na mítica, pode ser que... Mano, esses barril vão... Primeiro que ela não deve demorar tanto pra castar. Ah, isso aí vai doer também, né? Exatamente. Exatamente. É uma rodadinha que o cara fala que pega no melee todo, tá ligado? Vou soltar um manding aqui. Provavelmente soltar no cara também ali. A gente vai soltar isso e vai play. De novo. Ele pode usar qualquer tipo de... Ele não tá com mitigação nenhuma. Zero. Tá vendo que ele não tá com o bloco? Bem, a gente já faz o teste no hardcore, né? Porque... Pra que usar mitigação, né? Não preciso. Eu tô em combate com quem? Com o Batman? Eu tô em combate com o Batman. Descobri. Recentemente. Só que ainda não consegui usar aqui. Ah, isso aqui é o último bó já? Tá, ele vai ter vários rounds. No primeiro round ele faz... Isso aqui vai mirar em mim e fazer o quê? Ah tá, só um dotzinho. Puta merda. Vamos soltar isso aqui já pra gente dar uma aliviada. Um momento. Isso. Fica longe. Isso. Empurra também. Ok. Ah, tem um canhão ali, tá vendo? Tá indo pra direita ali, ó. Pra esquerda, gente. Entendi. A gente vai... Ah, agora é esse canhão aqui que vai ser, ó. É esse aqui que vai mandar. Beleza. O Hunter tá fora do... Nossa, eu vou tomar. Entendi. O Hunter tá no loss, assim. Tá bem foda de curar o menino. Ele tá lá na PQP ali, ó. A gente vai soltar um play nele. Isso. Um em você. Um em mim. E o tanque vai... Vamos fazer nosso super pulldown. Nossa, veio! Tá, vamos fazer isso aqui. Ok. Esse boss é bem, 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 bem mais da hora, hein? Tipo, bem, bem, bem... Ó, que você tem que olhar. Esse canhão explode. Esse canhão também. E esse também, né? Eu só vi os três. Eu não consegui ver os outros. Então, você tem que ver que o boss tem o tipo de bala. O boss tem... Ele mira nas pessoas com a bala de fogo. E ainda você tem que desviar dos canhõezinhos. Porque o canhão dá tipo um cacete. Muito nice. A gente ganhou um trinket aqui. Aumenta o meu race em 14. Nice. Ah, eu tô em combate ainda. É isso, gente. Tá? A gente viu a disc. Eu queria ter ido de disc nessa. Porque eu queria... Na hora que viesse o canhão, você solta o shield. E agora que eu tô pensando. É mais fácil você fazer todo mundo aqui, ó. Tem que achar um lugar onde os canhões não batam. Tipo, aqui em cima. Aqui, ó. Aqui. Se você tancar aqui. O canhão desse aqui não mira pra cá. E nem esse aqui mira pra cá. Talvez só aquele ali, ó. Talvez só aquele. Então, você fica aqui. Tancando o bicho. Aí, se aquele canhão virar, você vem pra cá. Se aquele canhão não virar, você fica aqui. Ou ali no cantinho, né. Eu acredito que essa vai ser a melhor... Melhor ideia. E aí, os rangeds, quando precisarem, eles vão pra cima aqui. Você deixa os rangeds aqui em cima. E o tanque aqui embaixo. Com os milis. Aí, na hora do dano de fogo. Eles não espalham. Porque vai ficar a range de um aqui, onde tá a gaivota. Outro de um, dois, três. É. É isso. Certo? Então, a gente viu a rola. A gente viu a prist. E aí, depois a gente vai fazer a shadow. Porque eu não posso ir de shadow. Quando eu tô falando que eu sou de healer, né. Mas, beleza. Então, é isso, gente. Não esquece de dar um joinha. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Que eu vou colocar todas as coisas do Alpha. E quando tiver o beta. E o live também. E deixa aqui no comentário o que vocês querem ver depois. Se vocês gostaram. Se vocês acham que vai ser chato. Ou vai ser ruim. Todas as ideias das dungeons. E das classes. Ok? Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falilulululululuuluuluuluuluuluuluuluulu. Tchau.